Dá tempo pra ler mensagem? Dá. Ah, por favor. Então tá bom. Fala, Nicol Medes. Eu falo mesmo. Falar o quê? Olha lá. Fala, Nicol Medes, meu chegado. Sou o primo do Bruno Patrese. Nossa, Deus do céu. Bruno Patrese, minhas reverências, um dos melhores bateristas que tem na região leste aqui. Monstro! Manda um abraço pra minha irmã Laura. A Laura lá, ó. Ela fez aniversário, sexta, quinze anos. Que Deus continue abençoando ela e a todos da sua equipe. Valeu! Ô, Lucas, tá me seguindo aí? Ó, mas o... É engraçado que ele chama Lucas Batista, é primo do Patrese. Lá tem o Lucas Buchecha também, né? Ah, é outra resenha também. Ele tá me seguindo no Instagram aí, né? Eu sei o Patrese. Patrese, não fala comigo, mas não. Parabéns pra Laura. Laurinha, boa tarde, Nicol. Sou a Val do Bairro Tiradentes e estou ligadinho no Melhor Jornal da Rua do Almoço. Manda um parabéns pra minha neta. O nome dela é Laura. Outra Laura, viu? Ela fez dois anos. Abraço pra você e toda a sua equipe. Você é nota mil. Dois aninhos. Outra Laura. A outra fez quinze, né? Quinze. Fez quinze. E essa tá fazendo dois. Tudo Laura. Lady Laura. Boa tarde, Nico. Estamos te assistindo aqui em Chalé, Minas Gerais. Eu e meu filho João Pedro, Genilda dos Reis. Beijo pra você, Genilda. Pro João Pedro e pra todos aí em Chalé. Chalé aqui pertinho, Lamoniê. Oi, Nico. Sou o Jeane do Corrego... Saião seria, né? Corrego Saião, pé da corrida. Nico, você é nota mil. Nico, manda um beijo para os meus netos que estão passando, né? Passando férias aqui. O Victor e o Eric. Beijo pra você e toda a sua equipe. Jeane Ferreira. Os netos estão passando férias aqui. Aqui em Pedra Corrida. Biscoito porvilho. Broto de fubá. Conheço a avó. Caçarola. Boa com queijo. Pé de manga. Ganhou a caçarola top do Luciano Venades. Com queijo e tudo. Só não gostei que ela acabou rápido. Eu trazi um pedacinho, mas não deu tempo no fim de semana não, Lamoniê. Comi tudo. Comi uma caçarola. Sábado e domingo. Comi um pedaço de sexta-feira e o resto ontem. Sozinha, grandona. Que delícia. Com café. Fiz o café sem açúcar. Boa tarde, Nico. Meu nome... Você de casa entende. De vez em quando nós conversamos essa coisa nossa. Que você não repara não. Nós estamos no Balan Geral aqui. Olha lá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rosélia. Gosto muito do Balan Geral. Manda um abraço para minha madrinha, Elza. E minha mãe, dona Dina. Elas gostam muito do BG. E mais ainda do apresentador maravilhoso. Que você é ok. Vou ler de novo. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rosélia. Gosto muito do Balan Geral. Oi, Rosélia. Manda um abraço para minha madrinha, Elza. Bença, madrinha. E a minha mãe, dona Dina. Ô, dona Dina, faz o café aí. Elas gostam muito do BG. E mais ainda... De quem, Lamoni? Do apresentador maravilhoso. Que é você. Não é? Elas são lá do Jardim do Trevo. Trevo, querido. Ô, Rosélia. Um beijo para você. Para todo mundo do Trevo. Trevo. Lá onde mora o Felipe. Felipe. E aí